Volta e nós vamos falar sobre um acidente que matou duas paraibanas lá na cidade de São Paulo. Elas foram enterradas hoje no cemitério da cidade de Santa Terezinha, que fica no Sertão do Estado. Vilane de Souza e a filha dela, Anny Vitória, de 9 anos, foram trazidas de avião até João Pessoa e depois seguiram para o Sertão, onde aconteceu a despedida da família, dos amigos e o sepultamento. De acordo com os parentes, as vítimas tinham chegado em São Paulo no dia 11, solicitaram uma corrida por aplicativo até o interior do estado e durante essa viagem, o motorista acabou perdendo o controle do carro e bateu na traseira de uma carreta. Uma tragédia que aconteceu, era uma viagem a passeio e elas acabaram morrendo dessa forma tão trágica. Ontem nós mostramos...